Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química e hoje nós vamos ter uma aulinha sobre eletroquímica, mais precisamente metal de sacrifício. E aí, você faz alguma ideia do que que é um metal de sacrifício? Ó, minha colega aqui falou que é o ouro, que é difícil de comprar, que é caro, é um sacrifício para comprar ouro. Será que é isso mesmo? Vamos ver na aula de hoje. Olha só aqui na tela. O que a gente consegue perceber nessas duas imagens? Eu tenho aqui um navio, esse navio ele está todo oxidado, mas a gente fala enferrujado, né? Esse navio está todo enferrujado, na verdade ele está oxidado. E aqui eu tenho o mesmo navio, só que você consegue ver aqui, ó, tem umas plaquinhas, não tem? Bem, ó, está vendo aqui essa plaquinha, está vendo essa, está vendo essa, aqui tem outra, aqui tem outra. Você sabe qual é o objetivo dessas plaquinhas nos casos do navio? E aí, volta aqui para mim. Tem algum objetivo, será aquelas plaquinhas estarem ali? É, pessoal, tem sim, tem um objetivo e o objetivo ele é principal. Aquelas plaquinhas que eu circulei e mostrei para você agora há pouco, ela é o metal de sacrifício. Qual é o objetivo dela ali? É não deixar o metal principal oxidar. Então vamos construir o conceito de metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? É um metal que ele oxida no lugar de outro metal, que ele impede a oxidação do outro metal. Traduzindo, é um metal que você vai usar para não deixar outro metal enferrujar. Quer um exemplo do dia a dia? Por que será que a gente pinta o portão de ferro da nossa casa? Ah, é para ficar bonito? Será que é só esse o objetivo? Não, pessoal. A tinta, ela tem um objetivo maior, que é proteger o metal, no nosso caso é ferro, de sofrer uma oxidação. Então quando a gente pinta lá o portão da nossa casa, a gente impede que o portão de ferro entre em contato com o oxigênio do ar, com água da atmosfera, água da chuva e ele sofra um processo de oxidação. Isso faz com que a tinta silva de metal de sacrifício. Então, concluindo, o metal de sacrifício é um metal que você vai usar para oxidar no lugar de outro metal. Perfeito? Agora vamos conhecer como que eu formo este conceito de metal de sacrifício. Vamos lá comigo na tela? Olha só. Aqui, eu tenho um eletrodo. O que é um eletrodo? Um eletrodo é alguém que vai perder ou ganhar elétrons. Nesse caso, ele pode ser um ânodo e ele pode ser um cátodo. Lá em eletroquímica, nós já vimos o seguinte, o ânodo, ele é o polo negativo da pilha e o cátodo, ele é o polo positivo dessa pilha. O que acontece com o polo negativo? O polo negativo, pessoal, ele perde elétrons, enquanto o polo positivo recebe elétrons. Isso faz com que o polo negativo sofra uma oxidação, essa oxidação é justamente a perda de elétrons, o processo de ferrugem. Então, quando o metal, ele oxida, ele sofre esse processo de ferrugem, que é um fenômeno químico, e o cátodo que recebe elétrons, ele sofre um processo de redução. Esse processo de redução, pessoal, é uma eletrodeposição. Por exemplo, eu tenho um cordão em casa, mas esse cordão, ele é banhado a ouro. Como foi que foi feito esse banho de ouro? Ele foi feito por uma redução. Eu peguei os elétrons do metal ouro e eletrodepositei sobre a bijuteria, que normalmente ali é um latão. Então, os elétrons do ouro saíram do ouro e foram ser depositados sobre a bijuteria. Aí eu tenho um processo de redução. Então, vamos entender. Eu tenho um eletrodo, esse eletrodo pode ser ânodo e pode ser cátodo. O ânodo, ele oxida e o cátodo reduz. Quem oxida perde elétrons e quem reduz recebe elétrons. Professor, mas como eu vou saber isso na prática? Para isso, nós temos o que nós chamamos de potencial de redução, que vocês estão vendo aí na tela. O potencial de redução, pessoal, ele funciona de uma maneira muito simples. Olha só, quanto maior for esse potencial de redução, tá? A substância, ela tende a reduzir. Então, quanto maior o potencial de redução, a substância, ela vai reduzir. E quem reduz? Quem reduz é o cátodo, o polo positivo. Quanto menor for esse potencial de redução, menor o potencial de redução, essa substância, ela tem tendência a sofrer uma oxidação. Quem é que oxida? O ânodo, que é o polo negativo. Ah, professor, então agora ficou fácil. Significa dizer que, se eu tenho uma substância que tem um potencial alto e eu tenho uma substância que tem um potencial baixo, tá vendo aí? Olha só, o lítio mais 3,4 e a prata menos 0,8. Então, significa dizer que o lítio, que tem um maior potencial, ele vai reduzir, ele vai sofrer redução, e a prata, que tem um menor potencial, vai sofrer uma oxidação. E é exatamente assim, pessoal, que a gente consegue determinar quando uma substância oxida e quando uma substância reduz. Então, sempre que a substância tiver o maior potencial, essa substância, ela vai oxidar. Sempre que ela tiver o menor potencial, essa substância, ela vai reduzir. Então, vem comigo aqui, na primeira questão. Primeira questão diz o seguinte, a corrosão metálica é a oxidação não desejada de um metal. Ela diminui a vida útil de produtos de aço, tais como pontes e automóveis. E a substituição desse metal corroído, acarreta todos os anos, grande gasto de dinheiro em todo o mundo. A corrosão é um processo eletroquímico, e a série eletroquímica nos dá uma indicação do porquê a corrosão ocorre e como pode ser prevenida. Para a proteção de certas peças metálicas, pode-se colocar pedaços de ouro, de outro metal, usado como metal de sacrifício. Assim, considerando alguns metais com seus respectivos potenciais padrão de redução, qual o mais adequado para ser usado como metal de sacrifício se a peça a ser protegida for de alumínio. Então, olha só, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho uma peça que eu quero proteger, e essa peça, ela é de alumínio. Na minha tabelinha, aí na tela, nós temos algumas informações importantes. Vamos lá. Primeiro, quem que eu quero proteger? Eu quero proteger o alumínio. O alumínio, ele está aqui, olha. O alumínio, ele tem um potencial de menos 1,68 volts. Se eu pegar, por exemplo, o chumbo, que tem um potencial de menos 0,13, o que que acontece? O que que a gente viu lá no slide anterior? No slide anterior, a gente viu o seguinte, se a substância tem o menor potencial, ela é o ânodo. Então, ela vai oxidar. Ela sofre uma oxidação. Se a substância tem o maior potencial, ela é o cátodo. Então, essa substância, ela vai reduzir. Qual é o objetivo do metal de sacrifício? É evitar, evitar a oxidação. Então, se eu comparar o chumbo, por exemplo, o chumbo, ele não vai fazer esse papel. Ele não vai evitar que o alumínio sofra uma oxidação, porque eu tenho uma oxirredução. Enquanto o alumínio está oxidando, o chumbo está reduzindo. Então, eu não posso usar chumbo para proteger alumínio. Quem que eu devo usar, então? Eu devo usar uma substância que oxide no lugar do alumínio. E essa substância, pessoal, ela tem que ter o potencial menor que o alumínio. Olha o magnésio aqui. O magnésio, ele tem um potencial de menos 2,38. Então, o magnésio, ele tem um potencial de menos 2,38 volts. Enquanto o alumínio, ele tem um potencial de menos 1,68 volts. O que que acontece agora? O alumínio, agora, ele tem o maior potencial. Professor, os dois valores são negativos. É isso, pessoal. Quando o valor é negativo, o maior número é o que está mais próximo de zero. Então, se o alumínio é maior, ele é o nosso cátodo. Então, ele vai reduzir. Se o magnésio é menor, ele é o nosso ânodo. Então, ele vai oxidar. Pronto, achei a minha resposta. O metal que eu vou usar para proteger o alumínio da oxidação é o magnésio. Por quê? Ao invés do magnésio oxidar, ao invés do alumínio oxidar, perdão, quem vai oxidar no lugar dele é o magnésio, porque tem um menor potencial. Isso faz com que o nosso gabarito seja aqui, letra E, magnésio. Então, eu devo utilizar o magnésio como metal de sacrifício. Perfeito? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. As estátuas de metal, em geral, confeccionada em cobre metálico, apresentam coloração típica. Com o passar do tempo, todavia, observa-se o aparecimento de uma coloração verde, que é atribuída ao produto da reação de oxidação do cobre pelo ar. Considerando que tintas protetoras contendo metal podem funcionar como ânodo de sacrifício, e conhecendo-se o valor do potencial padrão de redução da reação. Então, a reação, ela deu para a gente aqui, o cobre, sendo o cobre 2+, e ele tendo um potencial de mais 0,34 volts. Vamos guardar essa informação. Analise a tabela abaixo. Então, eu tenho uma tabelinha, onde eu tenho 5 tintas, materiais que tem nela, chumbo, zinco, estanho, ferro e titânio, e os potenciais de cada uma. Considerando somente as informações contidas na questão, assinale a alternativa que apresenta a tinta mais eficaz na proteção de uma estátua de cobre. Então, vamos lá. Uma estátua de cobre. O cobre, ele tem um potencial de mais 0,34. O que eu vi na aula anterior? Que para proteger o cobre, eu devo utilizar um metal que tenha um poder de oxidação melhor que ele. Ou seja, um metal em que eu tenha um menor potencial. Dentre as minhas alternativas, pessoal, na tabela, qual dos metais tem um menor potencial que o cobre? Vamos lá. zinco. O zinco tem um potencial de menos 0,76. Então, eu posso usar o zinco. O estanho. O estanho tem um potencial de menos 0,14. Também posso usar o estanho. Ferro. O ferro tem um potencial de menos 0,44. Eu também posso usar o ferro. E o titânio tem um potencial de menos 1,63. E eu também posso usar o titânio. E agora, professor? Agora, a gente precisa fazer o que o Enem faz muito bem. Eu tenho 4 tintas que podem ser utilizadas. Mas só uma delas responde a questão. Isso a gente chama de gabarito e de extrator. O Enem sempre vai trazer essas informações para vocês. Então, eu tenho 4 metais que podem fazer esse papel. Mas apenas um deles responde a nossa questão. E a resposta, pessoal, está exatamente nisso que eu vou mostrar para vocês. Qual a tinta mais eficaz? Mais eficaz. Quem vai proteger o cobre com mais zelo? Com mais critérios? É claro que sempre é aquela substância que tem o menor potencial. No caso, o titânio. Olha só. O menor potencial é do titânio com menos 1, meia 3. É por isso que o nosso gabarito ele é letra E. A tinta número 5 é a principal protetora do cobre por apresentar o menor potencial fazendo com que ela oxide facilmente protegendo o cobre da oxidação. Enquanto a tinta 5 oxida, o cobre está sendo protegido sofrendo uma redução. Perfeito? Vamos para mais uma questão para a gente finalizar? Olha só. A próxima questão diz o seguinte. A proteção catódica ilustrada na figura é um dos métodos utilizados para proteger canalizações metálicas subterrâneas contra corrosão. Conceito de metal de sacrifício, né? Próxima canalização é ligada a ela por um condutor e colocada uma barra é colocada numa barra de metal para que sofra preferencialmente a ação do agente oxidante. Agente oxidante. Esse termo agente oxidante ele vem, pessoal, da substância que provoca a ação, tá? O agente ele provoca a ação ele não sofre a ação. Então se eu estou falando de agente oxidante eu estou falando de alguém que vai provocar a oxidação de alguém. considerando a tubulação de ferro então a tubulação ela é de ferro assinale a opção que se refere ao elemento que pode ser utilizado como protetor e aí dá um print nessa tela pausa tenta resolver então eu tenho aqui a tubulação essa tubulação ela é de ferro né? Eu tenho uma tubulação que é de ferro e eu preciso proteger essa tubulação da oxidação eu preciso proteger essa tubulação do enferrujamento venho na minha lista e aí eu encontro o ferro tá aqui o ferro o ferro ele tem um potencial de menos zero 44 volts então pessoal o que que eu já sei para proteger o ferro eu devo utilizar um metal que tenha o potencial menor que o ferro vou usar cobre o cobre tem um potencial de 0,34 então o cobre ele vai reduzir e o ferro vai oxidar não vou proteger ele vai continuar enferrujando vou usar a prata a prata tem um potencial de mais 0,80 a mesma coisa a prata vai reduzir e o ferro vai continuar oxidando vou usar o chumbo o chumbo tem um potencial de menos 0,13 ai professor é negativo também é negativo porém o chumbo é maior porque ele está mais próximo de 0 então o chumbo vai reduzir e o ferro vai continuar oxidando vou usar níquel o níquel ele tem um potencial de menos 0,25 também negativo porém o potencial do ferro é menos 0,44 então o níquel é maior o níquel vai reduzir e o ferro vai continuar oxidando por isso o nosso gabarito ele é magnésio olha só o magnésio ele tem um potencial de menos 2,37 volts então ele tem um menor potencial se ele tem um menor potencial ele vai sofrer uma oxidação protegendo o ferro da oxidação ele vai se colocar no lugar do ferro para ser oxidado perfeito pessoal então magnésio aqui nosso gabarito letra E perfeito então volta comigo aqui basicamente metal de sacrifício ele vai ser magnésio tá o magnésio ele tem um potencial muito baixinho menos 2,37 então ele sempre vai estar disposto a se oxidar por alguém lá no primeiro slide eu não falei o que eram aquelas barrinhas né aquelas barrinhas no caso do navio é placa de magnésio então o magnésio tá ali com o objetivo de evitar que o casco do navio sofra oxidação por causa da água do mar que é rica em sais minerais então as placas de magnésio tem esse papel por isso que o nome é metal de sacrifício perfeito pessoal conseguimos compreender o que que era o metal de sacrifício sempre um metal que vai se oxidar que vai sofrer a oxidação no lugar de outro metal sempre com o objetivo de proteger o outro metal de enferrujar perfeito e aí gostaram da aula de hoje tudo bem então obrigado por ficarem até o final tchau tchau e até a próxima aula Tchau tchau Legenda Adriana Zanotto